Vocês já foram pra gringa? Eu não, eu não. Eu fui pro Japão. Caralho, meu sonho é pro Japão. Eu morei no Japão, véi. Fui dos 2 aos 7. Mas você lembra? Eu lembro, lembro bastante coisa. Principalmente a partir dos 4, tá ligado? Antes é, mas é meio difícil, véi. Você não chegou a falar? Tem alguns amigos da época? Cara, eu tenho um amigo... É que eu não converso mais com ele, mas eu lembro até hoje. Rantaro. Ele era o meu melhor amigo, tá ligado? Na época ali. Mas eu lembro dos 4... Enfim, eu estudei da primeira a segunda série. Então eu acabei aprendendo um pouco de japonês. Mas assim que eu voltei, eu não tinha mais contato nenhum. Eu ia mais ter que dançar aí. Eu não tive mais contato nenhum com o Japão, assim, com a língua japonesa, tá ligado? Então eu acabei desaprendendo. E você lembra como que era a cultura lá? O povo era meio seco? Lembro bastante, mas uma parada que me ajudou a continuar lembrando foi... Meus pais, eles consomem bastante cultura japonês, principalmente na culinária. E eu assisti anime hoje em dia, tá ligado? Mas o jeito do pai não contar, que é bem asiático mesmo, assim. Sempre que ele vai me compreendar e fala... Tudo bom? Esse aí é o brasileiro que faz. Tudo bom? Isso é muito asiático. Eu não entendi essa referência dele. Mas eu entendi. Ele vai me compreendar tudo bom? Jeitinho. Tudo bom? Ele dá aquela pausa, assim, tá ligado? Parece que ele flutua assim. Ele chega assim, ó. Tudo bom? Cara, meu pai, quando chega a visita lá, ele fica assim, ó. Sai da minha casa. Não, ele fica encarando a pessoa. Ele achava que ele tinha preconceito comigo. Depois ele dá umas duas vezes, ó. Ele encara? Ele encara. Eu não sei por que ele encara, mas ele fica encarando. Você não falou pra ele? Pai, para de encarar a visita. Isso é estranho, pai. Para de encarar os meus amigos. Eu tô com os amigos lá, lá no meu quarto lá, pá. Ele abre a porta, assim, fica... Depois ele fecha a porta, assim... Ele fica analisando todo mundo, assim... Será que ele não tá vendo se alguém tá usando droga? Possivelmente. Esses amigos maconhendo. O que que você tem na mão, hein? O que que tem na mão? Você pega uma katana, assim? Eu acho que se eu estivesse na sua casa, se o seu pai abrisse, não falasse nada disso aí, você falava, mano, vambora. A galera fica em choque, velho. Você é louco, cara? Não, se o maluco entra, me olha, você fala, ei, loucão, o que é, mano? Mas dizem que... O papo está me carando por cima, seu merdito. O cara tá com um tchaco aqui, escondido. Mas dizem que asiático é reservadão, é... Não, meus pais são bem sociáveis, cara. Eu... Os japonês é por causa do meu pai, né? Mas meus pais são bem sociáveis, sou bem tranquilos, tá ligado? Com meus amigos, meus brados. Cara, o que que você quer? 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 Não, pra eu pedir, pra eu pedir. Pelo amor de Deus, ele tá meia hora acima. Por favor, me não acima. Fala, depois você me traz meus lanches aqui, hein? Que eu tô com fome ainda. Eita! Não, eu comi um só. Tá desesperado. Os caras na fissura, né? Um cerveja, assim, o outro lanche. Aqui só tem dependente, mano. Um de pesca aqui. Cara, ele falou da pesca que o maluco ficou bravo. Nossa, ele ficou bravo. Não, não, não. Não, não, não. Você não tinha comida? A parada, a parada não ficou bravo. Eu quero incentivar as pessoas a cultuarem. Aí. A pesca? Opa. A pesca. É um negócio muito satisfatório, cara. Sentiu pra plantar árvore, mano. Também, também. Com certeza. Árvore é muito importante. Se os caras pescarem mais, vai ter menos boizão morrendo, tá ligado? Ah, porque vai comer peixe e não vai comer boi. Isso. Aí Jesus fala lá, peixe pai da hora, tá ligado? Ah, verdade. Ninguém nunca falou boi coma. Boi coma. Verdade. Entendi. Tem razão, né? Entendi. Tchau, tchau. Tchau.